A última aula, provamos que existem elementos primitivos. Esse não vamos precisar, mas esse aqui foi utilizado para provar o teorema seguinte, que é se eu tenho um grupo G deltomorfismos de K, e o grupo é finito, então definem F como os invariantes pelo grupo e a extensão de K em F tem grau à ordem de G. E aquele G era uma extensão de Galois, então é um jeito de construir a extensão de Galois. O mais interessante disso foi que a gente deu um jeito de construir polinômios irredutíveis. Pegamos um elemento qualquer de cá, pegamos na órbita desse elemento pela ação do grupo e pegamos no produto de todos aqueles cálculos. Então hoje, vamos diagramar para não acontecer a mesma coisa que a última vez. Tem que lembrar que a hora é até as 12, não até as 11 e meia. Então hoje vamos provar três teorias, mas vamos começar com o seguinte. O primeiro que eu quero provar é, vamos fazer assim, teorema 1. Teorema A, ou seja, F é um corpo. Lembrem que em toda a parte de Galois estou assumindo a característica zero. F é um polinômio irredutível. Um polinômio imônico, na realidade, não está. Um polinômio imônico, e cá e cá linha, duas extensões, dois splitting fields. Talvez dois, dois splitting fields. De F, então existe um insomorfismo fi de extensões. De cá para cá linha, um insomorfismo de extensões, que fixa o F. O segundo teorema, um teorema que a gente já aprovou à metade. Teorema B. Então, toda extensão de Galois. Uma extensão é de Galois, sim, somente sim, é um splitting field de algum polinômio. E bem, isto. O teorema C é o principal. Que é que existe uma correspondência objetiva entre o conjunto de subestensões F, L, K, e subgrupos do grupo de Galois. Aqui estou assumindo que é a extensão K para F uma extensão de Galois. Com K, F de Galois. Lembrem que o L ia para o grupo, o subgrupo H tem automorfismos que fixam o L. Então, sigma que pertence ao Galois de K em F tal que é sigma de L é igual a L para tudo L em L. Isto aqui é a mesma coisa que é o grupo de Galois da extensão K para L. E a volta é, dado o grupo H, se pegam os elementos fixos. Vamos começar então com esses teoremas. Ok. Então vamos começar com o primeiro teorema. Mas, para provar o teorema A, em lugar de olhar a categoria de extensões, eu defini uma categoria onde os objetos eram extensões e os morfismos eram morfismos assim de extensões, deixando fixo o F. Eu vou pressionar uma categoria um pouco maior para provar esse teorema aqui. Então, vou falar de uma categoria de extensões. Como eu não estou precisando de categorias, eu não vou trocar o nome. Então vou olhar uma categoria C, que os objetos são extensões F para cá, de corpos, e os morfismos são diagramas que comutam. K em F para F' para K' e diagramas que comutam. Ou seja, são dois morfismos de corpos, tal que a restrição desse morfismo aqui ao F é esse morfismo aqui. Então, esse é um morfismo, está claro que isso é uma categoria, a identidade em K e a identidade em F é um morfismo, a composição é associativa, tem todas as propriedades de categoria. Mas a questão é que nessa categoria, isomorfismos não é o mesmo que nessa categoria. Um isomorfismo nessa categoria C, dado um objeto F em K, que esse é um objeto da categoria C, o grupo de automorfismos desse objeto consiste consiste de dois automorfismos. um automorfismo de F deixa que eu escreva de um outro jeito consiste de um automorfismo F que é um automorfismo de corpos de F um outro automorfismo Psi que é um automorfismo de K e a restrição de Psi para F é igual a F é isso simplesmente se botar nesses dois corpos K' K' igual K F' igual F e o fato de ser um isomorfismo significa que cada um desses dois tem que ser um automorfismo. Então, em particular, isso é maior do que essas categorias aqui. Estou permitindo que o automorfismo de F seja diferente da identidade. No caso que F seja identidade, eu recupero essa categoria aqui. Então, a primeira observação é a seguinte. Então, seja vou estar na situação assim, tem um corpo, tem um polinômio. Então, seja F uma extensão para cá, F um polinômio em F de X, seja F um morfismo de F para F' linha. Na realidade, eu posso me restringir para isomorfismos. Podem tentar reescrever tudo o que eu vou falar agora para morfismos, mas eu vou assumir que tenho um isomorfismo de corpos. de corpos. Então, e seja Psi um isomorfismo de K para K linha, ou seja, que é o FI-Psi. É um isomorfismo nessa categoria C. já tem o diagrama K Si K' F F' aqui tem o FI e esse diagrama comuta com as impulsões. mas agora seja alfa uma raiz do F. Então, como eu tenho um isomorfismo de corpos, um morfismo de corpos, a gente já viu que é alfa linha é igual ao Psi de alfa é uma raiz do é uma raiz de F' linha onde F' linha é o F' de F. Aqui estou abusando da anotação. O F é um morfismo de corpos de F para F' linha mas estou estendendo abusando da anotação e estendemos F' a um morfismo de F de X que é um isomorfismo F' então está claro que esse morfismo leva o polinômio F para um polinômio F' linha a F' também é um nome muito ruim não significa derivada não vou trocar linha por todo lado fica muito ruim vou ter uma barra aqui quando o corpo é F' vou deixar F' mas não é a derivada é só a imagem de F pelo F' então está claro que dar uma raiz do F vai para uma raiz do F' linha por aquele morfismo a conversa é interessante e é nessa mesma situação imaginem que vocês têm uma raiz escolhem agora vocês não têm esse isomorfismo agora dado dado F' dado K' duas extensões agora não posso fazer α' psi de α porque eu não tenho o psi mas sejam α uma raiz do F e α' uma raiz do F' duas raízes arbitrárias ou seja α' um elemento de K e α' um elemento de K' então existe um único uma única extensão a psi talvez seja ruim para o nome então vou fazer F' barra que é uma extensão de que é um isomorfismo de extensões do F' α' para F' α' linha F' linha aqui eu tenho o F' aqui eu tenho o F' linha essa é uma inclusão e aqui eu tenho o F' então vamos provar isso ou seja vocês me dão esse morfismo tem um polinômio que é o F de X escolhe numa raiz escolhe numa raiz da imagem pelo F' na outra extensão e esse isomorfismo de corpos pode ser estendido de um único jeito para um isomorfismo aqui sim vou pedir sim nisso está correto eu quero que o F de α seja gerado por uma raiz está correto obrigado ok mas o enunciado está claro ou seja dado um isomorfismo na base dos corpos eu posso estender para os corpos onde eu agreguei uma raiz ah mas isso é trivial né a gente está tentando provar esse teorema então vamos deixar esse aqui vamos apagar o fato de ser único é trivial porque tudo morfismo leva uma raiz para uma raiz a gente a gente já escolheu ah e esse não aqui do jeito que está enunciado está errado existe um único FI barra está o que FI barra de α seja α' então a imagem dessa raiz tem que ser uma raiz a gente já escolheu a imagem e cada um desses dois corpos é gerado pelo α e aqui gerado pelo α' então unicidade trivial e o fato dela existir é como seu nome como Lucas descreveu ou a gente vai utilizar que o F de α é F de x dividido o ideal gerado pelo F e o F de α' é igual ao F de x dividido pelo F' agora o isomorfismo FI é um isomorfismo entre esses dois anéis entre esses dois anéis esse aqui e esse aqui e o ideal gerado pelo F vai para o ideal gerado pelo F' então aquele fato é essencialmente trivial por isso que nem lembro tá mas então qual é qual é a técnica agora eu já sei estender isomorfismos de corpos para isomorfismos de corpos onde eu agreguei uma raiz então vamos pegar dois splitting fields e vou ir agregando raiz por raiz tá então teorema talvez proposição seja fim com isomorfismo de F para F' trilineio f e f dx irredutível e sejam k, um splitting field, de f, de f, e k linea, um splitting field, de f linea, então existe um isomorfismo, aqui não é único, a gente vai contar depois quantos existem, de k para k linea, que é um isomorfismo das extensões na categoria C. Sim, vou utilizar, não, não, isso não é certo, não, está certo, desculpa, aqui não precisa ser irredutivo, estou confundindo hoje duas vezes, obrigado, está certo, para irredutivo é trivial, para irredutivo a gente já fez, ok, estou confundindo irredutibilidade hoje, bom, vamos lá, mas está claro o que eu quero provar, eu quero provar que é, dado um polinômio, qualquer dois splitting fields daquele polinômio são isomoros, então, o que a gente pode fazer é indução no grau dessa extensão, então vamos fazer a indução, essa ideia, nesse grau, então se o polinômio f, se essa extensão é de grau 1, significa que o polinômio f já era produto em f, então vamos provar o caso estável, né, se esse cara é 1, significa que o f se fatora por alfa i em f, e está claro então que o f' é também fatora do mesmo jeito, alfa linha i é fi de alfa i, então neste caso, o k é igual ao f, o k linha é igual ao f linha, são dois splitting fields, e o isomorfismo é simplesmente fi, funciona. Se o grau for maior, ok, então a gente pode assumir, vamos fazer o seguinte, se o f for irredutível, a gente já tem a solução por aqui, então se o f for irredutível, então qualquer raiz do f gera esse k, gera aquela extensão. E aí a gente tem a extensão, tem uma extensão daquele jeito. Mas o que vamos fazer é o seguinte, vamos supor, suponha, que o f é g por x menos alfa. alfa é uma raiz em k, na realidade não tem nada a ver com a irredutividade de novo do f, eu posso sempre fazer isso. porque estou num splitting field, tá? Então não tem nada a ver com a irredutividade do f. Não tem nada a ver com a irredutividade do f. Então a gente pode olhar para f, para f linha, dentro de f de alfa, f de alfa linha, dentro de k linha, dentro de k. E agora eu tenho um misomorfismo aqui, que é o fi, tenho um polinômio. Aqui vou pedir que o f seja redutível para poder utilizar aquilo. Então vamos assumir que o f seja redutível. Então assuma. Agora eu tenho essa extensão. A gente fez alguma coisa errada. Eu acho que sim. Sim, porque o alfa linha igual f de alfa i não faz sentido. Se f é redutível, pela observação anterior, a gente já tem mais um fixe, pode fazer o passo redutível. É, tá certo, mas... Como que é? A gente tem que fazer o passo redutível, mas pode ser que a gente tem que agregar mais. Claro. Tem que agregar dois, tem que fazer o passo redutível, tá certo. Mas o erro está aqui. Isso aqui não faz sentido. O f não está definido fora do f. O f está definido de f para f'. O alfa está em k, não está em k'. Então o que eu posso fazer é escolher uma raiz... Como que é? A raiz tem n. Não, não. Ah, esse foi no caso anterior. Tá certo, mas esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Tá, tá certo. No caso anterior... Nesse caso eu posso fazer alfa linha i igual ao fi de alfa i, mas o problema é que eu não posso utilizar o mesmo argumento aqui. Mas o que sim posso fazer é... Dado uma raiz do f em k, escolhe uma raiz alfa linha do f' em k' Escolhe qualquer uma. Então agora sim eu posso pegar essa extensão. Sempre quando... Mas para obter essa extensão preciso que o f seja redutível. Por aquela observação. Então... No caso que o f seja redutível... Eu tenho para qualquer raiz do f aqui... Escolhe qualquer raiz do alfa linha aqui... E a gente pega a extensão única. É única, depois escolhe. Tá? Mas o negócio é que agora essa extensão aqui... Virou de grau menor do que essa extensão aqui. E essa extensão aqui é de grau menor do que essa extensão aqui. Então agora pelo passo da indução existe esse cara aqui. No caso que f seja redutível. Então sim, vou deixar aqui f é redutível e não vou pensar no outro caso. Tá? Se não for... Se for fator você pode inestender. Tá certo. Mas eu não quero fazer. Tá? Mas aí acabou a prova daquele fato. A gente só precisa ser redutível. Tá certo? Se f não for redutível, só fator e pronto. Tá? Mas o negócio foi que a gente teve que passar para aquela outra categoria maior... Para poder fazer aquele passo indutível. Na realidade, o que eu quero provar é o corolário óbvio dessa proposição. Que é o teorema A. Corolário... É o teorema... A. Que é botando f igual a f' F igual a identidade. Então aí qualquer as duas... Qualquer as duas splitting fields de um polinômio F são insomorfos. Mas se eu tentar fazer a mesma prova... Utilizando que esse f aqui é a identidade... Eu perdi. Não tenho o passo indutivo. Porque no primeiro passo eu já tenho esse insomorfismo entre dois corpos que são diferentes. E eu já não posso fazer a indução. Tá? Por isso que eu... Fui obrigado a... Estender a categoria e permitir aqui os isomorfismos que não sejam triviales. Porque esse isomorfismo aqui no primeiro passo já não é trivial. Tá? Bom, esse foi o teorema A. O teorema B. Hoje não estou... Não estou muito acordado. Então o teorema B, a metade a gente já provou. Tá? Eu quero provar que tudo... Tudo a extensão de Galois é... Teorema B. Eu quero provar que tudo a extensão de Galois... Tudo a extensão é de Galois se somente sim é um splitting field de algum polinômio. E a gente já provou que... Tudo a extensão de Galois é um splitting field de um polinômio. Isso foi na última aula. Então agora o que eu quero provar é que tudo splitting field de um polinômio é uma extensão de Galois. Tá? Então o teorema B é... A gente já provou uma parte. Vamos provar que é todo. Splitting field. De um polinômio... Irredutível... É de Galois. No caso, que fatura vocês podem fazer. É de Galois. Ok. Mas então... Ser de Galois é uma propriedade de contar quantos elementos o grupo de Galois tem. Então está claro o que eu devo fazer. Devo contar quantos automorfismos daquela extensão eu tenho. Devo contar... Contar... Automorfismos... De uma extensão K, F. Onde o K seja splitting field. To splitting field K de um polinômio F dx e F dx. E a gente já sabe quais são os automorfismos. Fizemos aqui. Então... Vamos ver quantas escolhas a gente teve aqui. Então, meu claim é que... Claramente, para que seja Galois, eu preciso que aquele grupo de automorfismo seja... Da ordem... Seja... O grau de K para F, da extensão. Tá? Então, eu vou permitir qualquer... Isomorfismo aqui em F... Fi... E meu claim é que... Diagramas assim que comutem... São... Quantos deles... Quantos deles tem exatamente o grau da extensão? Então, vamos contar como que é. A primeira observação é... A primeira observação é que... Se eu tenho... Um... K' Que é uma coisa que estava escrita nesse mesmo quadro. Eu tenho F' Ah... F para K. K' F. O Fi aqui é um isomorfismo. O F... É um polinômio F dx. O F' É um polinômio F' dx. E eu tenho uma raiz alfa em K. Se eu tiver esse isomorfismo aqui... Psi. Então, o Psi de alfa... É uma raiz de... F' Línea. Então, em particular... O corpo... Intermediário... F... De alfa... Vai... Para o corpo intermediário... F' Línea... De alfa Línea. O de alfa Línea... Agora se é esse cara aqui. F... Então... Tudo o automorfismo... O que eu quero contar... Tudo o isomorfismo nessa categoria... Leva subcorpos... Gerados por uma raiz do F... Para alguns subcorpos gerados por uma raiz do F. Então, todos eles satisfazem aquela condição. Na conversa... Eu devo contar então as escolhas. Quantas escolhas eu tenho? Para cada raiz alfa do F... Eu devo escolher... Aquela raiz alfa Línea. Agora estou tentando estender... Por esse isomorfismo. Eu não tenho esse Psi. Então, aqui eu fiz uma escolha... Que é... Uma raiz. Que é a imagem desse alfa. E o resto eu vou fazer por indução. Então... Vou provar o teorema de que... Esse grupo de automorfismos... É o grau de K para F... A ordem desse elemento... É o grau de K para F... Eu vou fazer indução. Tá? Então, o lema que eu vou provar concretamente... É o seguinte... Lema... Existe... Grau de K para F... Isomorfismos... Que extendem... FI... Que é um isomorfismo de F... Para F Línea. Eu fixo um FI... E estou contando quantos isomorfismos eu tenho para si. Ok. Então, de novo... Indução nesse elemento. Indução nesse número. No grau. E... Claramente, quando... Esse grau é um... Não tem nada a provar. Quando o grau é maior... Então, escolhem... Uma raiz... Alfa qualquer... E olhem para essa extensão. Então, agora... Esse grau aqui... O grau de K... Para F de Alfa... É menor... Que o grau... De K... Para F... Então, por indução... Eu sei que é... O número de... O número de... Isomorfismos... Psi... Que extendem... Um isomorfismo... FI barra... Aqui... É o grau dessa extensão. Então, por indução... O número de isomorfismos... De K linha... Para K... Ó... De K para K linha... Que extendem... Do F de Alfa... Para o F... Línea... De Alfa linha... É igual... Ao grau... De K... Em F de Alfa... Por um outro lado... Quantos... FI barra... A gente tem... A única escolha... Foi... Quantas raízes eu tenho... Que é a imagem do Alfa... Bom... E quantas raízes eu tenho... Como F é irredutível... É o grau dessa extensão... Aqui estou estendendo... O FI barra... Então, por um outro lado... O... Número... O número de extensões... F... De Alfa... Para F... De Alfa linha... F... De Alfa linha... F... F linha... Aqui eu tenho FI... E esse é o número de FI barra... Que estou contando... É igual... Ao grau... De F... De Alfa... Em F... Porque é o número de raízes do polinômio F... Que é esse grau... Porque é igual ao número de raízes do F linha... Também... Mas então... Fica sendo que... O número... De automorfismos... Que é o que a gente quer contar... De isomorfismos de K... Para K linha... Que estendem do F... Para o F linha... É igual... A... O produto dessas duas escolhas... Que é o grau de K... Para F de Alfa... Por... O grau de F de Alfa... Para F... E esse aqui... É o grau de K... Para F... Esse é o problema... E o teorema... É simplesmente... Botar FI... Igual a identidade... O teorema... É... FI... Igual a identidade... F... Igual a F linha... E pronto... Então... O grau de automorfismos... Da extensão... É igual... A... O grau da extensão... Ok... Para um F... Irredutível... O grau da extensão... É... O grupo de Galois... Isso a gente já sabe... Oh... Ok... Ah... Sim... O... Why... Is that...? it's... Why... Why this one? Because... Oh this one... F is... F is irreducible... It's irreducible... Ah... Irreducible... What am I thinking? mas isso significa que f ouva é um... I'm sorry? que é que é que isso significa que por aí por aí por aí por aí por aí por aí porque por aí por aí so, we've seen the following example remember this in the last class we've seen this I don't remember if it was last class ou a previous one. That I gave you a cubic polynomial and the splitting field of that cubic polynomial was of degree 6. F alpha F is equal to, when you have a polynomial that is irreducible. Yes. So it equals to the degree of f? The degree of f, yes. And the degree of f is exactly the number of roots of f. But that doesn't mean that all the roots are in this one. So you have an extension like this, f. So suppose you have an extension like this, and you have an irreducible polynomial f here, which is irreducible. And you look, and it has a root inside of k. Then this, you obtain this sub-extension. OK? So this alpha was in k. You take the minimal subfield generated by this guy. Now, the degree of this extension is the degree of f. And the degree of f is the number of roots that f has in a splitting field. So that's all I'm saying. The degree of this extension is the degree of the polynomial f. And the number of roots of f in any splitting field is this number. If you have the root of f close to the order of all the automorphisms, then you get, I think you get a order of all the roots of f . Well, no. But that's the thing. So I'm not saying, so I'm counting automorphisms here, but I'm allowing this alpha prime to change within k prime. You see? So we split this problem in two pieces. So one piece was, let's count how many extensions can I have. This one is not fixed. So I'm counting how many roots can I choose here. These are different roots inside of k prime. And then the second part of the extension is, once I made that choice, how many extensions of this particular one can I extend it to this one? So this is by induction, the degree of this extension, which is fixed. And this previous one, well, this is a different diagram within k prime, right? I chose a different alpha prime inside of k prime. Is that right? Good. We're on the same page. And it's very good that you asked, because even though going slowly, I'm still going ahead of time. Okay. So... Onde que eu estou? Tá. Então... Esse é o teorema B. O teorema C era o principal, mas agora é o mais simples. Então, o teorema principal, eu já dei qual era a vigeção, a vigeção era, dada uma sub-extensão, eu vou para o grupo H, que é o grupo de Galois, de KNL, e dado o H, que seja um sub-grupo de KF, eu vou para o L, que seja nos fixos. Então, está claro que esses são dois mapas de conjuntos, de sub-extensões para sub-grupos de Galois, sub-grupos do grupo de Galois, A. Nesse caso não está completamente óbvio, mas está claro que esse é um sub-grupo do grupo de Galois de KNF, porque todo o automorfismo de K que fixa L é um automorfismo de K que fixa F. Então, esses são dois mapas de conjuntos e o que eu quero ver é que são um inverso, que é uma vigeção. Então, eu peguei um L, vou fazer a composição nessa direção. Eu vou para o H, que é o grupo de Galois de KNL, e eu volto para o KH. Eu quero ver que esse KH é igual ao L. Mas aí, o que a gente sabe? Então, esse H foi definido como os automorfismos de K que fixam L. Então, em particular, L está no conjunto de pontos fixos desse grupo, por definição. Então, L está aqui dentro, por definição do H. Por um outro lado, a gente tem um teorema, que é que se eu tenho um grupo de automorfismos de um corpo K. E eu olho para a extensão de K para os pontos fixos daquele grupo, é um grupo finito. Então, esse grau é a ordem do grupo. Esse foi o teorema importante da aula anterior. E, por um outro lado, o grau da extensão, KL, é o grau dessa ordem do grupo. Porque a KL é uma extensão de Galois. Então, eu já provei isso, mas eu quero ver se vocês lembram. Por que que é KL é uma extensão de Galois? Não, vamos fazer isso rápido, então. Obrigado. Exatamente. Então, aí tem que utilizar um teorema que não é trivial, que a gente acabou de provar. Antes eu não tinha provado, eu tinha enunciado isso, mas era o colorário do teorema B. Agora já a gente tem essa prova. Como o K é o splitting field de algum polinômio sobre o F, é o splitting field de algum polinômio sobre o L. Então, tem que ser de Galois. Tá, isso prova, então, essa composição nesse sentido. Vamos fazer a composição no outro sentido. Eu começo com o grupo H, que está dentro do Galois. Eu vou para os fixos. E eu volto para um grupo. E agora o grupo é o grupo de Galois. A de K dividido K, H. E eu quero ver que esse grupo é igual a o H. Mas, então, de novo, pela definição desse K, H, o grupo H são automorfismos de K que fixam esse cara. E esse, por definição, são os automorfismos de K que fixam esse cara. Então, o K, o H, está aqui dentro desse grupo. E, de novo, como a extensão de K para K, H é de Galois, o grau dessa extensão é o grau do grupo de Galois. como a extensão de K para K, H é de Galois. Isso implica que o grau dessa extensão é igual à ordem do grupo de Galois. e o grupo de Galois é maximado para extensões de Galois. Então, a posição é o Tribunal? Sim. Quais são as categorias das quais o país dizem que isso aí é um funtório? Um funtório? Tipo, porque isso tem poros para... É, isso é uma boa pergunta. Deixa que eu te dê... Você pode cozinhar isso na mão, mas deixa que eu fale mais um teorema e vai ficar claro como estender de todos os dados para uma categoria. Mas é uma boa pergunta. É uma pergunta interessante. Eu acho que eu até que mencionei uma categoria muito similar, onde os morfismos... Vou te dar um hint. Os morfismos são... entre dois objetos, você me dá um morfismo quando existe uma inclusão. Eu falei quando falei em topologia, desse jeito. Então, essencialmente, é isso. Você dá uma categoria onde um morfismo entre um e outro é só quando um está incluído no outro. E o fato de isso aí virar funtório é a seguinte observação, um funtório contra a variante, e é a seguinte observação, e é que se vocês me dão uma extensão F de L para L' em K, então, do outro lado, os grupos de Galois estão em sentido oposto. Ou seja, aqui o L está incluído no L' e aqui o grupo de Galois de K L' está incluído no grupo de Galois de KL. Isso você dá uma ideia de como é que vira funtório, então. Quando você define que existe um morfismo de L para L' Tem um jeito de fazer uma categoria um pouco mais interessante que isso. Mas isso te dá duas categorias, desse lado aqui, você define que tem um morfismo só quando está uma incluída no outro. Desse lado, mesmo para subgrupos, existe um morfismo de um subgrupo para o outro e é único. só quando um está incluído no outro e esse é um funtor contravalente. Esse é um jeito de responder a sua pergunta. O FK está fixo. Existe um outro jeito de fazer um pouco mais inteligente, mas não... Melhor não continuar. Tá. Eu queria dizer mais alguma coisa dessa extensão. Uma outra... Aqui eu estou utilizando o K de L de Galois que eu já provei. Na lista, o único exercício que tem até agora da lista 3 é encontrar contra-exemplos... Na realidade, está escrito de um outro jeito, mas tá. A pergunta é encontrar contra-exemplos onde o L' F não seja de Galois. O KL é de Galois, mas o L' F pode não ser de Galois. A gente já viu isso, contra-exemplos disso. mas a proposição é que o L' F é Galois? Sim, e somente sim, o Galois de KL dentro do Galois de KF é normal. Então, para provar isso, vamos ver uma coisa mais simples, que é o seguinte. Suponha que vocês têm um grupo G, têm um grupo, e G age em um conjunto S. Eu defini o estabilizador de um elemento, mas vamos pegar um subconjunto, ou seja, T, um subconjunto de S. Então, vou definir um subgrupo de G, que é o estabilizador o estabilizador de T em S. Não sei se é compatível com a anotação que eu dei na anterior, mas tá. Esse estabilizador de T em S é um subgrupo de G que consiste nos elementos G em G tal que G de T está em T. Esse é um subgrupo de G. Onde que estou indo com isso? Eu tenho dois conjuntos com uma ação do grupo de Galois. Eu tenho o conjunto de extensões. Esse é um conjunto e eu tenho o conjunto de subgrupos. que esse eu vou definir como grupo G. E nesses dois conjuntos o grupo G age. Então, antes que eu dei uma definição antes, se vocês têm dois conjuntos com uma ação de G, se vocês têm S com uma ação de G e S linha com uma ação de G. Um morfismo equivariante ou uma função equivariante F é dito equivariante? Se comuta com a ação de G. Sim. F de S e logo vocês agem com um elemento G é igual a F de G de S para tudo G no grupo G e S no grupo S. Eu deixo de exercício para vocês escreverem isso com diagramas que comutem e já tem uma definição de equivariância em qualquer categoria. Então, eu quero esses dois conjuntos. Eu tenho um isomorfismo entre esses dois conjuntos de conjuntos e eu quero ver que esse isomorfismo é equivariante para ações de G. Então, para isso, eu devo te dar qual é a ação de G dos dois lados. Então, a ação de G daqui é muito simples. Se vocês têm um L e um G em G e tem um L que é uma subestensão, definem G de L, que é seu conjunto de elementos de K alfa em K, tal que existe L em L e alfa é igual a G de L. de L. G de L. é fácil ver que isso é um subcorpo de K e uma subestensão de F em K. Desse lado aqui, a ação é por conjugação. Se vocês têm um subgrupo, isso é um qualquer grupo, G, o conjunto de subgrupos tem uma ação de G por conjugação. Dado H, defino G por H, é a ação, esse é um G da ação, é G H G inverso. Tem um outro subgrupo de G. Podem controlar que esse é um subgrupo de G e isso define uma ação esquerda de G nesse conjunto. Então, o teorema é que essa dejeção do teorema principal de Galois é equivalente. Proposição desse mapa é equivalente. Vou chamar essa dejeção de F. F é equivalente. Mas é uma coisa bem geral, que é para ações de grupos em qualquer conjunto, dada um grupo com uma ação em um conjunto, peguem um subconjunto qualquer e olham para o estabilizador desse conjunto que está em G. Esse é um subgrupo de G. Então, o lema trivial é que o estabilizador de G por T de G por T é igual a é o grupo conjugado, G do estabilizador de NS Tt G inverso. se eu tenho um grupo que age em um conjunto eu tenho uma ação do grupo no conjunto de subconjuntos de S. A ação é simplesmente levar o T para G por T que é simplesmente o conjunto de elementos da forma G por T e do outro lado eu tenho uma ação do grupo G no conjunto de subgrupos de G e a ação é por conjugação e esse mapa é equivariante. Então, desse lado aqui o análogo é eu tenho uma ação de um grupo num conjunto eu tenho uma ação de um grupo em subconjuntos desse conjunto. Aí eu estou esquecendo completamente a estrutura de corpos. Tenho uma ação do grupo de Galois em K e eu tenho pelo tanto uma ação do grupo em subconjuntos de K. O único que estou lembrando é a estrutura de conjunto de L. Do outro lado eu tenho uma ação de G em subgrupos de G. E esse mapa é equivariante. Então, como que vão provar isso aqui? Bom, mas isso é essencialmente trivial. Então, peguem um elemento que esteja no estabilizador aqui. De G por T. Então, por definição do estabilizador esse é um elemento um elemento G' que está em G tal que G' por G' por G por T é igual a G por T. Essa é a definição. Está certo? Então, meu claim é que aquela G' talvez eu botei G e G inverso trocados. Não, está correto. Então, se eu olho para G, meu claim é então que G inverso por G' por G' por G está no estabilizador de T. E talvez eu troquei o inverso com estabiliza T. Então, para que ele estabilizar T, ele agindo em T tem que ser igual a T. E agora é só pegar a definição. Ok. Pelo tanto, como que estamos provando? Estamos provando que o estabilizador de G por L, que isso por definição são os elementos de o subgrupo H do galo adicado em F que é fixo ao L. Isso, por definição, é o mapa F do L. E estou provando que é a mesma coisa que o conjugado, que é isso que está aqui. Então, aquele F é equivariante. O que acontece, então? Que no caso que o L seja igual a se o L F é igual a talvez qual que eu quero fazer primeiro? Vamos fazer primeiro a outra que é mais simples, né? Então, se o H for normal, então, o que é o que eu sei? Eu sei que GH G inverso é igual a H para tudo G. Mas, então, isso quer dizer que se eu olho para os pontos fixos, KH, esse é o meu L, do lado que estou vendo lá, eu quero provar que o GL está em L, pelo tanto, é igual a L. não estou dizendo que o G restrito a L seja identidade, porque a gente sabe que não é, mas o fato do H ser normal implica que o GL está fixo pela ação do G, invariante pela ação do G, para tudo G. Mas, então, todo o morfismo de G do grupo de Galois me dá um automorfismo de L sobre F. Por restrição, é um elemento do grupo de Galois de L sobre F, por essa condição. E o núcleo desse morfismo são todos os elementos que são automorfismos do grupo de Galois, ou seja, automorfismos de K que fixam, que são a identidade aqui, ou seja, que fixam o L. Mas, por definição, os automorfismos de K que fixam o L, vocês estão vendo, é a definição do H. Então, vocês obtêm um isomorfismo de G sobre H ao grupo de Galois de L sobre F. O H é normal, por isso que esse cara é um grupo. Então, quando o H é normal, o L é uma extensão de Galois e o grupo de Galois de L sobre F é o grupo quociente de G sobre H. A gente calculou todos os automorfismos de L que fixam o F. E esses são esse quociente de grupo. Por um outro lado, quando o H eu não provei o que é Galois, eu não contei os graus, mas isso é simplesmente contar os graus. Isso é simplesmente só olhar que esse aqui é a ordem de G sobre H, dividido do G, que é o grupo de Galois de K sobre F, dividido o grupo de Galois de L sobre F. Então, agora está faltando no outro sentido. Suponha que o L é de Galois, então, prove que o H é normal. Essa eu deixo para vocês. Está na lista. suponha que o L é Galois, prove que H é normal. Mas é simples, se o L é uma extensão de Galois, Hã? Não, eu vou deixar para vocês. Eu sou conta graus. Não, talvez seja um pouco mais complicado do que isso, então, deixa que eu faça rápido. Vocês podem utilizar que o L é um splitting field sobre o F. Então, como o L é um splitting field sobre o F, vocês têm raízes. Algum polinômio. Então, o grupo de Galois o que faz é permutar aquelas raízes. Então, basta olhar a essa ação de permutação das raízes para provar que a conjugação do G deixa fixo o H. Mas tem que utilizar que o L é um splitting field. Porque o L sendo Galois é um splitting field. Isso me ajuda para aquele problema. Eu queria mencionar uma coisa que eu não mencionei na última aula que você perguntou. Eu dei um tipo de dicionário entre... Vamos fazer um exemplo que é o seguinte exemplo. Um exemplo é vamos pegar que o F seja esse corpo. O C é de X. E a gente olha para uma extensão de Galois desse corpo. Você já viu extensões finitas e a gente viu extensões de Galois que eram do tipo o splitting field de algum polinômio. De algum polinômio. E para extensões ou nem split field também a gente olhou para extensões do tipo F de Y dividido F como uma extensão algébrica. Toda extensão algébrica está dentro de uma extensão de Galois. Então, tanto faz. E para esse tipo de estruturas a gente tinha um dicionário onde isso aqui que é um corpo é um associado a alguma curva algébrica. Alguma superfície de Riemann. Então tá, essa é uma extensão. Posso olhar para F dentro de L dentro de K K é algum splitting field daquela F por exemplo. E o grupo de Galois age e eu obtenho diferentes extensões. Agora essas sub-extensões aqui se correspondem com sub-grupos do grupo de Galois. E vocês têm um dicionário similar que é o seguinte. Dado uma superfície de Riemann ou dado uma variedade dado um espaço topológico qualquer vou fazer no caso das superfícies de Riemann. Vocês têm um comprimento universal. e o grupo desse cobrimento é o pi 1 dessa superfície. O grupo fundamental dessa superfície. e para sub-grupos desse grupo vocês têm sub-coberturas. Vocês lembram isso? Para quocientes vocês têm para sub-grupos vocês obtêm sub-coberturas. Desse carro. Alguma coisa intermediária. Então podem pensar na analogia que o pi 1 é o grupo de Galois dessa extensão de corpos. É o grupo de Galois desse corpo em particular. E sub-grupos do grupo de Galois se correspondem com extensões de corpos em outras superfícies de Riemann com um morfismo para aqui. Então no caso de P1 que era a superfície que é simplesmente P1. Então tem uma... Ou seja, todas as superfícies de Riemann que eu obtive aqui com esse dicionário vinham com um mapa que era a inclusão da F aqui se corresponde com um mapa de S cara para o P1 que era a esfera. Então com essa analogia sub-grupos daquele P1 se correspondem com coberturas daqueles caras. E é também order reversing no caso de que se eu tenho extensões em um sentido os sub-grupos passam no outro sentido. Então é compatível pensar nesse cara como o grupo de Galois é compatível com inclusões de extensões e sub-coberturas. Bom, acho que eu falo a última coisa de hoje que vai ser extensões de Kuhmer e aí finalizamos. Então, vamos olhar o polinômio X a la P menos alfa F vai ser um sub-corpo aqui P' e esse é um polinômio F Opa, F igual F pertence a F de X com F um sub-corpo dos complexos e vou pedir que é a raiz Z que é E a la 2 pi por I sobre P este TGNF. Então, um splitting field desse polinômio aqui Tf é uma extensão de galo A e o grupo de galo A é cíclico de ordem P. Então, o grupo de galo A é cíclico de ordem P. Então, vamos provar isso. Então, peguem uma raiz alfa que esteja em cá que se chama raiz A alfa é ruim, né? Vou continuar parando assim para elementos A são os elementos no corpo. alfa que esteja em cá raiz e seria ruim que o A seja uma P uma raiz de P que A seja alfa a la P com alfa no corpo F. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, se alfa é uma raiz de F, então, as outras raízes complexas do polinômio F são Z por alfa se ela é I por alfa com I igual zero até P menos D. Está claro, né? Acho que a gente já viu essa situação. Acho que a gente já encontrou essa situação. ok, então, vamos pegar um elemento do grupo de Galois que não seja identidade e uma alfa que esteja em cá e não esteja em F. Eu pego um elemento do grupo de Galois existe um elemento do grupo de Galois que não fixa alfa. Mas, então, isso quer dizer que G de alfa é igual a Z a la I por alfa para a e-gumi. e então G ao quadrado de alfa é igual a G de Z a la I de alfa que é igual a Z a la I de G de alfa. Aqui, estou assumindo que Z pertence a F e o grupo de Galois deixa fixo F. e isso aqui é a mesma coisa que Z a la 2I por alfa e em geral G a la K em alfa é igual a Z a la K I por alfa. Pelo tanto, se aquele A não é uma raiz pésima, ou seja, que existe um alfa, então, qual é a situação? Tudo K, o mínimo K, porque P é primo. Então, o G tem ordem P no grupo de Galois, por um outro lado, o polinômio F tem P raízes, é de grau P, então isso implica que o grau tem que ser a ordem do grupo de Galois, eu tenho já um elemento com a ordem P, que o polinômio é irredutível e que aquela extensão é Galois de grau P. A conversa é interessante e também é certa. A conversa é, suponha que vocês tenham aquela situação, tem um F que é um subcorpo de C, tal que Z está em F, e suponha que vocês tenham uma extensão de Galois, Galois, tal que o grupo de Galois de K em F é cíclico de ordem P, então, F, desculpa, então K é igual a F de uma raiz péssima, que isso é interessante, para o caso P igual a 2 a gente já fez, a gente já fez que toda a extensão quadrática, não tem outro grupo possível de Galois, era Z2 e toda a extensão quadrática era extensão por uma raiz quadrada, era agregar uma raiz quadrada. mas no caso de P igual a 3 já é interessante, porque a gente já fez todos os exemplos, então, em particular, para toda Galois, com grupo de Galois, bom, tá, vamos provar primeiro isso, que é trivial, e depois vamos dar o exemplo e aí acabamos, então, prova. eu tenho esse grupo de Galois, qualquer elemento do grupo de Galois gera esse grupo que é cíclico, então vamos pegar qualquer elemento que não seja identidade, já gera o grupo de Galois, um grupo cíclico de ordem prima, na realidade nem preciso votar que o grupo de Galois é z dividido por z, poderia ter dito é uma extensão de Galois de grau p, o grupo de Galois com p elementos tem que ser aquele z dividido por z, como está, então, o que eu quero provar é que existe um elemento alfa em K, eu quero provar que existe um elemento alfa em K, tal que alfa não está em F e alfa a la P está em F, isso que eu preciso provar, tá, mas o que a gente pode fazer, pega a ação de G em K, é um endomorfismo linear de K sobre F e os autovalores desse cara, quais são os autovalores de G bom, o que a gente sabe é que G a la P é igual a identidade, então, os autovalores de G são raiz péssima da unidade, isso implica que os autovalores de G são da forma Z a la I, para qualquer endomorfismo com essa propriedade isso tem que ser os autovalores nos números complexos e os mas esses autovalores estão em F porque o Z está em F então, esses são os autovalores dessa matriz com coeficientes em F agora eu posso diagonalizar qualquer matriz qualquer endomorfismo que satisfaz essa equação tem os distintos autovalores então, posso diagonalizar o G o G que estou olhando como um endomorfismo ainda um automorfismo sobre o corpo linear para F do espaço vetorial K porque tem um endomorfismo com esses dois autovalores diferentes na realidade eu vou eu disse uma coisa errada que não está errada posteriori mas é errada do jeito que eu falei que é o seguinte se eu tenho um endomorfismo que G a la P é igual a identidade eu sei que os autovalores são elementos desse conjunto mas eu não sei ainda que são todos diferentes só sei que esses são os possíveis autovalores para um endomorfismo com essa propriedade e o único que eu preciso é ver que se o G não é a identidade existe pelo menos um autovalor que não é I igual a zero então como o G não é a identidade existe um autovalor que é dessa forma com I diferente que zero se tudo fosse igual a zero então o G seria a identidade então como eu posso diagonalizar o G os autovalores estão em F eu posso diagonalizar o G existe pelo menos um autovetor com um autovalor para um Z a la I então existe um alfa que está em K autovetor com I diferente que zero e agora utilizamos de novo aquele argumento lá esse alfa aqui satisfaz a propriedade que alfa a la P é fixo por G então G de alfa a la P é a mesma coisa que G de alfa a la P que é igual a Z a la I P a alfa a la P que é igual a alfa a la P mas como é fixo por G e G gera tudo o grupo de Galois é fixo pelo grupo de Galois isso implica que alfa a la P é fixo pelo grupo de Galois isso implica que alfa a la P pertence ao corpo F por um outro lado o alfa não pode estar em F porque seria fixo pelo G e o alfa não é fixo pelo G então a gente encontrou um alfa que não está em F e que alfa a la P está em F isso implica que o alfa é uma raiz de x a la P menos aquele alfa a la P e a gente já viu que esse problema é redutível e a extensão é de grau P e o grupo de Galois é o que tem que ser então a F é gerada por aquela raiz P acima que a gente encontrou que é o alfa tá? deixa que eu finalize com um exemplo que é não já estou tirando tempo vou deixar uma tarefa para vocês lembrarem no caso da cúbica eu já falei de uma cúbica onde a extensão tem grau 3 e outra cúbica onde a extensão tem grau 6 uma cúbica onde o splitting field da cúbica tem grau 6 ou 3 eram as duas opções possíveis então no caso geral lembrem que para calcular as raízes das cúbicas a gente tinha que tirar raízes cúbicas e raízes quadradas as expressões eram feias era uma raiz cúbica de uma raiz quadrada uma raiz quadrada enorme de expressões nos coeficientes e raízes cúbicas apareciam também como expressões não triviais esse teorema está dizendo que no caso que o discriminante da cúbica seja seja um quadrado que naquele caso a extensão é de ordem 3 essa é uma extensão de galo A de grau 3 o splitting fields era de grau 3 naquele caso o único que vocês precisam é tirar uma raiz cúbica de um elemento de um número e isso é uma coisa que a gente já sabe porque em geral a gente tinha que tirar uma raiz quadrada do discriminante e uma raiz cúbica e como o discriminante é um quadrado nesse caso não precisamos tirar a raiz quadrada do determinante então se o discriminante já é um quadrado esse teorema recupera o que eu já falei na última aula ou há duas aulas talvez nunca